E rearrumar minha vida. Eu sou engenheiro, sou urbanista e eu fiz o que durante 18 anos? Fui prefeito numa cidade, então eu agora tenho que reorganizar minha vida, não pretendo ingressar diretamente na política, não pretendo mais ocupar cargos no sentido de candidato a prefeito, nada disso. Mas não se afastar totalmente da política, né, prefeito? Não, a gente não pode se afastar da política.